Como vai, Milton? Tudo bem? Eu vou responder a tua pergunta depois de fazer uma consideração. Considere. Antes, Aline Cordaro, faça uma pergunta para o Milton Neves. Oi, Milton. Boa tarde. Ah, uma pergunta? Então vamos fazer de um assunto quentinho. Está tendo coletiva agora, não sei se já terminou, eu confesso, sobre o Sampaoli, né, do contrato com o Rubro Negro. Queria saber o que você acha desse contrato. Ele é louco, mas ele é bom. E já anunciou uns 4, 5 reforços. Eu acho que o VP é o pior técnico do planeta. Então o Flamengo acertou. Falei com o Rubem Osta, meu grande amigo, está morando em Boston. Ele foi diretor no Brasil de um cartão de crédito. Eu não vou citar porque eu não gosto de propaganda. E ele falou a mesma coisa, que o Sampaoli é meio louco, mas que é muito bom, entendeu? Esse Jorge Jesus também, né, temos que dar um, sabe, um finesse, cara. Mascarado, metido, o Flamengo trouxe ele para cá. Ele ninguém conhecia. Aí ganhou tudo lá, porque o time do Flamengo era muito bom. Tivemos aqueles dois gols lotéricos do Gabi, ex-gol lá em Nunes, entendeu? E ele virou o Pelé, parece que é o Pelé. Aí deu cano no Flamengo e foi lá para o Benfica, porque eu quero ganhar a Champions. Foi eliminado na primeira fase, entendeu? Agora ficou encebando lá na Turquia, entendeu? Aí entrou o Sampaoli, para ele aprender que ele não é Pelé, entendeu? Agora, por favor, Omendo, não fica botando esse locutor aí, não aguento. E é falso, porque o cara é corinthiano, fica berrando aí gol de outro time, sendo que ele está torcendo contra outro time, porque ele é corinthiano. Não pode ter. Mas esse gol foi do Corinthians. Ah, foi do Corinthians? É que eu ouvi mal, entendeu? Foi do Corinthians. Então, peço desculpas aí. E o Zaraújo, garoto que fez o gol, o primeiro gol dele como profissional. Então, Omendo, o nosso querido Ulisses Ciavelli Costa é um fenômeno. Está fazendo aniversário hoje? Está, fazendo, é. Viu? E está lá com a nossa Odebrecha, entendeu? Uma moça polonesa, ele está em lua de mel. Mas agora, a Odebrecha, você acha que é um relacionamento concreto ou não, Milton? Concreto. É o oitavo casamento dele lá no Terras Altas, em Itapcerica da Serra. É realmente um paraíso aquilo lá. Agora, Omendo, não está nada bom, não. Por causa de quê? Por quê? Você anuncia aí, antes do break, você sabe que eu não gosto de break, né? Aí o senhor fala assim, daqui a pouco é a participação do Milton Neves. Não! Você tem que falar, o clímax do programa vem já já, com o Milton Neves, o maior de todos. O senhor tem que falar assim, gritando. Eu vou me esmerar na próxima, para não ficar falso, eu vou me esmerar na próxima para te chamar do tamanho que é Milton Neves, está bom? Está bom. Agora é o seguinte, estava escutando aí o cara lá, Chagas Freitas e Uberaba, falando de Chiang Kai-shek. Ele nunca viu o Chiang Kai-shek perto. Ele nunca foi a China. Não, mas o João Saldanha, que era muito amigo do Mauro Setung, não quis conhecer o Chiang Kai-shek. Ô, João! Sobe aqui, João! Ai, Zaidan, você não existe. Agora, o que você anda, bem no popular, como você anda vagabundo, hein? Todo dia você está, eu estou... Você não trabalhou sábado, domingo, você não entra mais no domingo esportivo, você não entra. Eu vou usar a minha força para suspender o senhor. Muito bom. Desde que não suspendam o salário, está tudo tranquilo. Agora, o seguinte, eu trabalhei no sábado, na vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras de Ronald Gimenez, sobre o Cuiabá, de Gilmar Mendes. É, Gilmar Mendes, mas o negócio é o seguinte, o resultado foi ingrato, injusto, porque o Cuiabá jogou mais. E os dois gols do Palmeiras foram irregulares. Você não viu o gol, né? Você não viu o jogo. Eu vi ontem, no terceiro tempo da banca. Mas só no terceiro tempo, aí quando estava passando ali no seu monitor, você viu? Porque antes não tinha visto. Não, é que eu estava almoçando num restaurante... Ô, almoçou tarde! Não, porque agora é almoçando. Almoço de rico é tarde. É tarde, é tarde, é verdade. Eu, antigamente, eu saía de casa três da tarde e ia para aí, esperava um pouquinho e passeia o programa. Agora está um pouco à noite e aí, o que eu fiz, rapaz? Fiquei assistindo esses jogos todos aí. Aliás, cada locutor, bão, que a Bandeirantes tem, viu? Agora na Série B do campeonato, entendeu? Mas então é isso, o Zaidan nunca viu de perto o Shankai-Shek. E fica falando como se fosse o prefeito lá de Uberaba. Ah, tenha paciência, Zaidan. Você vai enganar até quando, rapaz? Eu não estou vendo nem o Shankai, que dirá o Shankai, hein? Está vendo como é que ele é criativo? Agora você moveu mundos e fundos para chegar onde você chegou. O senhor está de parabéns. Por que mundos e fundos? Mas de novo! Não, ele não respondeu. O Sergei Cobramex fala que... Porque não era para. Você tergiversou para variar. Segunda chance. Segunda chance. Mundos e fundos. Por quê? Não, eu quero saber, eu quero saber. Quem moveu mundos e fundos lá, mas não sabe nada de futebol, é o John Textor, né? Mas o Botafogo ganhou do São Paulo. Você não vai dizer nada a respeito disso? Claro, pô. Você falou que o São Paulo ia ganhar lá no Rio e tal. O meu segundo time, empatados em segundo lugar, Botafogo, do Garrincha, do Didi, quarentena, Marinho do Zagalo e também do Clube Atlético Mineiro, que pisou na bola, de si o cacete mesmo, pela primeira vez. Muito bem decido. Muito bem decido. Porque não chamar o Dario e o Toninho Cerezo, Humberto Ramos, é uma brincadeira, né? Você sabe que em 2021 o Atlético comemorou 50 anos do título, de 71, e eles não chamaram o Vanderlei Paiva. O Vanderlei foi titular naquele campeonato. Médio, volante, espetacular. Espetacular. Depois jogou na Ponte Preta. Acho até que tá em Campinas, morando em Campinas. O Vanderlei não foi chamado. Ele até manifestou mágoa, né? Falou, pô, podia lembrar de mim aqui, né? Eu joguei, né? Foi titularíssimo, importantíssimo. Quem é que cuida dessas coisas, hein? Não, não, veja bem. Se você faz uma grande festa do Palmeiras e não chamarem o Ademir a guia, é um erro monumental. Se o Santos for fazer uma festa, 101 anos agora, fizeram. Homenagem pro Pelé. Mas se o Pelé estivesse entre nós, 111 anos, ele estaria lá. Você pensou, uma festa do Santos sem o Pelé? Agora, o Atlético Mineiro é Dario, o futebol clube. Ele sempre me deu grandes entrevistas aos domingos, mas ontem, pela primeira vez, Mendo, ele tava triste, me assou chorar. Conhecemos por áudio a Raquel, filha dele, muito, muito competente, com um português maravilhoso. Entrou também o Dadazinho, né? Então, ele... E o Reinaldo, né? O Reinaldo. O Reinaldo. O Reinaldo deu um show, né? Falou, é um absurdo mesmo que você não foi... Aí, legaram que ele tava doente. Aí, o Dadá falou assim, eu, doente? Eu sou peito de aço. Eu não fico... Eu não fico doente nunca. Ele é demais. Que entrevista, hein? Ô, Zaidan. Fala a verdade. Foi, foi formidável. Mas eu tenho certeza... Isso aí, é um assessor, alguma... Obviamente, vão fazer outras solenidades lá no estádio e vão chamar o Dario. Agora, a torcida tá reclamando porque já anunciaram os preços médios ali de ingresso. Rapaz, é brabo, hein? Tem que pagar conta. Então, mas dinheiro não vale nada, rapaz. Dinheiro só serve pra gastar, entendeu? E eu queria comunicar também que eu tinha um trio que eu adoro, entendeu? Claudio Skaff Zaidan, esse monstro lá de Uberaba. Alexandre Pretzel sabe de tudo. Jornalista raiz. Esteve ontem no Terceiro Tempo da Band. O povo ficou maravilhado. É esse que é o Pretzel. Ele sabe de tudo. É impressionante que esse gaúcho conhece. E aquele cabeleira, eu expulsei da minha vida. Agora eu tenho... Ele tem conteúdo, né? Como é que é? O Pretzel tem conteúdo. Tem conteúdo mesmo. Ele é até melhor que eu na memória, viu? E é difícil me bater, hein? Mas o meu substituto eu esqueci, rapaz. O substituto do Mauro Cabeleira. O Pretzel também tá. Tá o Zaidan. Eu vou pensar melhor, tá bom? Por que você vai substituir o Mauro Cabeleira? Não, tô... Pô, o cara... O sujeito, quando chegou o Luiz Gilmundo Pereira, lá do São Bento Sorocaba, Luiz Chevrolet, ele falou na Rádio Cometa. É, esse cara é tudo torto. Não pode jogar no Palmeiras, não. Quando o Luiz Pereira chegou, o Mauro não tinha idade pra falar isso, só pra ficar bem claro. Ele era técnico de som da Rádio Cometa. Falou um pouquinho. Falou isso, não. Falou, sim. Entendeu? E outra. Demir Daguer chegou do Bangu, ele falou... Muito mole. Esse cara não faz da nada. É, ele falou, falou, enquanto tava sendo amamentado. É, falou. Você sabe como é que o Mauro Betti nasceu? Hum. E a dona... Como é que ela chama mesmo? A mãe dele, maravilhosa. Bom, ela tava grávida e aos 49 do segundo tempo pra dar a luz. E eles foram, um dó de 1800, que a turma falava dó de 1800, é, 1800 defeito, mas era um bom carro. Foi sacanagem. Na dona Lucila? Dona Lucila. Lucila maravilhosa, entendeu? Entrevistei ela uma vez, foi muito bom. Porque era mulher do nosso João Mir. João Mir nasceu pra ser papa. Ele tinha cara de papa e conversa de papa, inclusive o jeito de falar. Então, nesse dó de 1800, dona Lucila, nossa, faltando um minuto pra dar a luz, o João Mir, com aquela nervosia dele ao volante, entendeu? E subiram a Brigadeiro Luiz Antônio em direção a Cincinnati Braga, ali à esquerda. Ali era e é porbido, mas o João Mir entrou à esquerda porque o parto era urgente, né? Mas o carro pifou perto da Alameda Santos. Pifou. Aí chegou uma baratinha. Você lembra que tudo quanto é fusquinha era da polícia? Sim, vermelho e preto. Fizeram sinal lá pra polícia, os caras foram maravilhosos. Mudaram ela, mudaram ela de carro, levaram até lá, eu acho que como é que chama? Na Promatre? Na Promatre, isso. Ali na Joaquim Eugênio de Lima. Então, lá nasceu muita gente, você sabia? Mas nasceu muita, continua nascendo. Ah, é. Mas viu, então, ele foi aos 49 do segundo tempo, ela entrou, deitou e o Mauro nasceu. Aí. Ele não podia ter nascido, esse cara é muito mala. Nossa, mas aí. Mas eu tenho um substituto pra ele, rapaz. Que você não lembra. É Zaidan, Pretzel. Rapaz, parece que eu tô meio esquecido. Não, o que é isso? Não, mas quem que é mesmo? O Assunsa também eu gosto, mas ele não entra nesse time, entendeu? Tá bom. O Marcos Assunsa. Mas no mais, o que que vocês querem saber de minha esticotédia do futebol do mundo? Pra saber da primeira rodada. Você tá batendo o pino e já faz tempo. Já faz tempinho. Bora palpitar. Bora palpitar. E ele treina, filho dele. O filho que... São dois, são dois jogos internacionais aqui. Um é do inglês, vamos lá. Leeds e Liverpool. Nossa, tá falando um inglês mil V, melhor que eu. E o Ulisses Costa fazendo propaganda da Stuttgart. Ele fala dois slogans da grande empresa. Pra comprar, até conheço mais ou menos esse tipo de carro, né? Cayenne. Você só pode comprar nas lojas da Stuttgart. Não adianta ir em outro lugar que é gelada. Porque não tem autorização da Alemanha, entendeu? E ele ontem caprichou no merchandise, coisa que eu nunca fiz. E falando umas coisas de inglês. O inglês dele é tão bom quanto o meu e o do Zaidan. Viu, Mendo? Tá bom. Beleza. Deu o recado. Tá, agora... Leeds e Liverpool. Ali é um a zero pro Liverpool. Agora eu quero ver se você aprendeu com o Cláudio Karsug, hein? Vamos lá. Vamos. Fiorentina e Atalanta. Fiorentina e do Cláudio Karsug, hein? O Cláudio Karsug, eu tô dizendo que esse jogo vai ser uma pugna renida. E toda a Toscana vai sofrer muito. Mas o time meu vai ganhar. Entendeu? Esse é o Cláudio Karsug. Quanto? O homem mais educado que eu conheci na vida. Fiorentina contra mesmo, Mano? Atalanta. Ih! Atalanta daima. Fiorentina de Julinho Botelho contra Atalanta de Evair. De Evair, aparecido paulino. Vai ser dois a zero contra o time do Evair. Tá bom. Entendeu? O time do Karsug, Fiorentina, vai ganhar por dois... Gol de Batistuta, né? Isso. O Batistuta fazia gol, hein, rapaz? Então. Você sabe quem foi Batistuta, Mano? Você que não é do homem? Não, imagina. Eu sei. Sei que ele sofreu com os dois joelhos, inclusive, e parou de jogar por causa disso. Como fez gol, hein? É. Bom, e aí? O cachê não tem hoje? Tem, eu vou te passar, vou te transferir aqui. A Aline vai mandar um envelope pra você. Não, eu quero a Aline me mandando o placar de hoje e amanhã. Ela vai mandar o placar e o Xan Kai-shek. Vai, tá. O Xan Kai-shek. E amanhã você não pede mais pra Aline fazer pergunta pra você, tá? Chega. Ela é jornalista como nós, rapaz. Não, mas tudo bem, então. A gente tem que levantar a bola. É um sucesso pra nação. Nós vamos fazer um programa, a gente faz uma coluna domingo, a Aline pergunta para Milton. Aí a gente coloca domingo, tá bom? Não, senhor, todo dia eu quero ouvir a voz dela. Eu vou te cortar do ar, hein? Porque você é muito chato. Não, eu sou mesmo. O Zaidan é chato e vocês dois têm péssima voz. É. A beleza da minha voz goleia os seis dois e setenta a zero. Isso não vai chover no molhado, não precisa. Bom, então eu queria falar sobre isso pra terminar sobre o Dario. Eu vou insistir, gente. O Dario é a alegria do povo. Os três caras mais queridos do futebol brasileiro. Mané Garrincha, goleiro Marcos e ele, o Dada. Foi a primeira vez que eu tenho ouvido treinado. Eu tô com fone há cinquenta e três anos aqui, entendeu? Ele tava falando baixinho. Tava mesmo. Tava triste, tava triste. Você lembra? Entendeu? E devagarzinho ele foi se soltando, porque a filha dele deu um show. E ele, a melhor dela foi essa. A melhor dele foi essa, né Zaidan? Falaram que eu tava doente. Ó, eu sou um peito de aço. Peito de aço não fica doente não, quer? Até nessas horas tristes, ele criou mais uma. Sensacional, Dario. Grande Dada. Agora, Zadan, agora no segundo jogo, vão levar ele lá. Entendeu? Pô, é igual casamento. Você vai lá, você tá no altar, a moça não aparece. Aí marca, na outra semana, pra moça aparecer. A Odebrecha, né? A Odebrecha. A Odebrecha. Pô, mas quem é o meu amado terceiro, hein, rapaz? Pretzel, Cláudio Zaidan. Vai pensando aí, amanhã você fala. Isso, amanhã você volta, pode ser? O melhor dos Mauros. É isso. Mauro Pinheiro. Tá bom. Tchau. Abraço, Milton. Milton, volta amanhã aqui no Acontece.